O Azuris Pato Branco recebeu o líder, Cascavel, pela nona rodada do Paranaense. O público não foi o mesmo dos últimos jogos, mas mesmo assim a expectativa era somar pontos na tabela. O Azuris teve a estreia do técnico Fabiano Daitz, contratado para livrar a equipe do rebaixamento. Com bola rolando, o Cascavel buscou a iniciativa. Teve mais posse de bola e algumas finalizações, mas pecava na pontaria. O Azuris buscava os contra-ataques. Neste chute de Wenderson, Everton defendeu e no rebote Berguinho não conseguiu o gol. Depois Bozel bateu de longe e a bola foi para fora. O primeiro tempo no estádio Os Pioneiros ficou no 0x0. Na volta do intervalo, o Azuris melhorou. A grande chance foi no cruzamento de Jamerson. José Hugo de cabeça obrigou Everton à ótima defesa. Depois uma falta frontal, Fabrício Oia quase anotou o gol. Nos instantes finais foi o Cascavel que quase fez. Já já bateu Jamerson, deseou e Samuel cara a cara com o goleiro Jota. O goleiro do Azuris salvou o time. Final de jogo, Azuris 0, Cascavel 0. Com o resultado, Cascavel perdeu a liderança para o Coritiba. O Azuris permanece em nono na tabela, agora com oito pontos. No estadual, o time terá folga. Pelo paranaense, o Azuris só volta a jogar na próxima semana. As atenções se voltam agora para a Copa do Brasil. Na quarta-feira, o time encara o Botafogo de São Paulo pela primeira fase da competição. Desporto aqui embaixo... ... ... Obrigado.